Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo de forma especial as professoras e os professores do Estado do Maranhão e dizer, senhor Presidente, que hoje, mais uma vez, nós tivemos a presença nesta Casa dos Educadores do Maranhão, que vieram acompanhar a tramitação e a votação da medida provisória 272-2018 do Governo do Estado, que, para as propagandas do Governo do Estado, pagas com recursos públicos e pagas num valor muito alto, está tudo bem para a educação. Segundo a propaganda, a única coisa que sabe dizer é que o salário dos professores do Maranhão é o maior do Brasil. E a pergunta que eu faço aos senhoras e senhores, vocês recebem o maior salário do Brasil? Pois é. Então, é sinal que o Governo do Estado deve começar a investir menos em propaganda e investir mais naquilo que está previsto no Estatuto do Magistério, que é isso que vocês vêm defendendo o cumprimento aqui. E aí, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o artigo 32 do Estatuto do Magistério simplesmente não vem sendo cumprido pelo Governo do Estado. Em 2016, o reajuste foi zero para a categoria. Em 2017, o ajuste salarial que teve foi em cima de uma gratificação da GAM, congelando os vencimentos. E em 2018, agora, quando nós imaginávamos que, por ser um ano de eleição, o governador Flávio Dino corrigiria todas aquelas injustiças que ele fez com os nossos professores nos últimos três anos, ele manda mais uma vez uma medida provisória a esta Casa que rasga o Estatuto do Magistério. E rasga o Estatuto do Magistério, em primeiro lugar, no seu artigo 32, que é muito claro ao dizer O Poder Executivo procederá aos ajustes nos valores do vencimento do subgrupo magistério da educação básica no mês de janeiro. E o que é que faz o excelentíssimo senhor governador na medida provisória? Pega uma parte dos professores, dá o reajuste em janeiro, outra parte em março e outra parte em junho. E na televisão, senhoras e senhores, nós ainda estamos em abril, Mas na propaganda que ele paga com o dinheiro de vocês, ele já bota o salário de junho, que ainda nem começou a vigorar. Segunda situação, e está muito claro, para todos nós que fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, tivemos uma audiência pública nesta Casa para discutir e debater a medida provisória 272. Sabe por quê? Porque nenhum dos professores e professores que estão presentes aqui foram ouvidos, senhoras e senhores. Houve uma reunião de cúpula entre um sindicato que é dirigido pelo mesmo partido do governador que se reuniu às altas horas da noite para assinar um documento como se estivesse falando em nome da categoria. E a pergunta que eu faço, uma medida provisória, é ditada, sem ouvir os professores, professoras e professores do Maranhão, vossa Excelência, foram ouvidos em relação a essa medida provisória? Vejam, senhores e senhores deputados, a importância do debate desse assunto nesta Casa, a importância da Assembleia Legislativa servir como a ponte para corrigir as injustiças do governo do Estado. E a oportunidade é essa, a oportunidade é agora. Por ser um ano eleitoral, nenhuma matéria que veste ou trate sob reajuste de vencimento poderá ser discutida, a não ser no bojo dessa medida provisória 272.2018. Então é a hora daqueles que se dizem defensores da educação do Maranhão, daqueles que se dizem que votam a favor dos professores do Estado, estarem ao lado de vocês, aprovando as emendas que foram apresentadas na CCJ, que corrigem as injustiças da medida provisória e asseguram o cumprimento do Estatuto do Magistério. E aqui quero dizer, do orgulho que tenho em ver a mobilização, a força de vocês, o respeito com que vocês tratam e lutam pela asseguração dos direitos de vocês, que é ver nada mais, nada menos que o cumprimento da Lei 9.860.2013, que foi aprovada por essa Casa, que é o Estatuto do Magistério. Portanto, senhoras professoras e senhores professores, contem com o nosso apoio. Trabalhem da forma como vocês estão trabalhando. Mas, acima de tudo, senhor presidente, a minha vinda à tribuna é para cobrar um compromisso que foi feito na CCJ, que a matéria foi retirada de pauta para que houvesse um canal de diálogo com o governo do Estado e que nas próximas reuniões nenhuma aconteça sem a participação dos representantes daqueles que estão aqui. O Simproecema já se reuniu às portas fechadas por diversas vezes e em nenhum momento defendeu o direito dos professores. Defendeu e serviu como advogado do Estado, defendendo o texto daquilo que está na medida provisória e que retira uma série de direitos que foram assegurados pelo Estatuto do Magistério. Portanto, senhoras e senhores, o motivo da minha vinda a esta tribuna é dizer, primeiro, que não sou eu, o deputado Eduardo Braz, mas toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão precisa estar ao lado dos professores, porque são eles que estão no dia a dia das salas de aula, são eles que vivem a realidade da educação do nosso Estado. E se o governo do Estado gastar tanto em propaganda para divulgar aquilo que não é verdade, que ele comece a gastar para dar aquele direito que lhes foi assegurado pelo Estatuto do Magistério. Vamos em frente, vamos à luta e vamos à vitória, professores do Maranhão.